A cada pedra, uma emoção diferente. A Máquina de Tocar Sucesso. Oh, DJ, você tem esta? Não corre atrás, DJ, pois pode cansar ou ficar babando. Dread diálogo e o pata-gob-con-io. Dread diálogo e o pata-gob-con-io. Tatao, pick why something funny. Destruindo a concorrência. Dread diálogo e o pata-gob-con-io. E aí? Dread diálogo e o pata-gob-con-io. Dread diálogo e o pata-gob-con-io. Big Y.O. Big Y.O.